Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tá bom. Olá. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Só que eu vou voltar e você fica aqui com o lado comigo, tá bom? Tá, bora. Aqui? Um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem. Aqui, aqui, aqui. Aqui, candidato. Olha aqui também, por favor. Aqui, candidato. Aqui, candidato. Aqui, são 50 pessoas. Boa, Cátia. Mais uma aqui, candidato. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá bom. Desculpa. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Tudo bom, tá? E você fica aqui com o lado comigo, tá bom? Tá, bora. Aqui? Um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, candidato. Olha aqui também, por favor. Aqui, candidato. Uma aqui, candidato. Aqui, são 40 pessoas. Não vai bater, tá? Boa, Cátia. Boa, Cátia. Mais uma aqui, candidato. Vamos lá. Aqui, minha pessoa. Tudo bom? Tá bom. Desculpa. Olá. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tá? Você fica aqui com o lado comigo. Tá bom? Tá. Aqui? Um pouquinho mais para cá Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, candidato Aqui, candidato Mais uma aqui, candidato Vamos lá